Eu te quero Você não tem tempo por mim Com meu sorrisão Na hora que você me finge Eu vou Beijo por beijo Aperta e joga Sonho por sonho Sonho, sonho Trai meu coração Beijo por beijo Aperta e joga Sonho por sonho Sonho, sonho Trai meu coração Ano amor Pancia, putz, pancia 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 Vamos lá. Eu não tenho tempo pra ver como a solidão, a hora que você me vier, eu vou, 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 eu vou. Eu vou, 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 eu